Nem que sou de alegrias, vive o futebol, não só brasileiro, mas mundial. Infelizmente há várias tragédias que acontecem em estádios, ou envolvendo clubes de jogadores fora das quatro linhas. Então foi diferente lá há 30 anos, lá no Marcos do Sul, uma história que é pouco lembrada, pouco conhecida no nosso futebol, mas que acabou realmente numa brilha generalizada, que acabou com uma morte de um jogador. Foi lá no Marcos do Sul, lá em Ponta Porama, exatamente, e a SESA vai relatar esse caso agora aqui. Lá em 92, o futebol sota-grossense, tem mais uma edição de conhecimento estadual, e várias equipes participaram, no total 15 participaram do estadual de 92, entre eles o Nova Andradina, o Dourados, o Ponta Poramense e o Operar, para as uma equipe do estado. Esses quatro foram sem finalistas da competição naquele ano. O Nova Andradina passou fácil pelo Dourados e chegou até a final, onde conseguiu ser o único título na história do futebol local. Inclusive, a gente relatou esse caso na edição 42, da Série Z, que você pode adquirir aqui na descrição. Mas o que interessa mesmo é o que aconteceu em Operar e Ponta Poramense. Nessa sem final, o Operar acabou abrindo 2x0 na partida de ida, lá em Campo Grande, para cima do Ponta Poramense. Abriu 2x0, Operar, o maior clube do estado, com muita tradição, com grandes campanhas no Brasileirão. Era cotado como favorito, já que o comercial, que o principal rival da equipe não estava disputando por pessoas financeiras. Alguns do interior conseguiram se estruturar bem para ocupar esse espaço, mas o Operar ainda era tido como favorito. Foi assim que a primeira partida conseguiu 2x0. No dia 30 de novembro de 92, o ministério Aral Moreira recebeu a partida de volta. A equipe do Ponta Poramense precisava reverter a vantagem, que o Operar conseguiu de 2x0. E o jogo foi muito tenso. No primeiro tempo, por exemplo, o Ponta Poramense perdeu um pênalti, que poderia ajudar ele em classificação, e os nervos foram se acirrando com o tempo. O primeiro tempo acabou 0x0, e na segunda etapa, ficou as coisas mais tensas, além do estádio Aral Moreira. Ao dia 17, o Marcelo, que é a vida atendida do pênalti, ele supostamente foi atendido por uma garrafada, vinda da arquibancada. Os forçadores alegaram que era cera, e passaram a gente a jogar mais coisas dentro do gramado, em protesto à ação dele, que na visão deles era cera. Três minutos depois, aí sim, começou realmente a tragédia ali no estádio. O Gonçalves, o Operar, e o Marquinhos, o Ponta Poramense, foram expulsos, e a torcida acabou invadindo o gramado depois desse acontecimento, e ali sim começou a piorar mais ainda a situação. O que aconteceu? Os judeus operários acabaram indo para o vestiário, nesse momento, para tentarem se proteger, já que a maioria é a torcedora do Ponta Poramense. Em minoria, os judeus operários acabaram correndo para o vestiário, tentando não ser agredidos pelos torcedores, que acabaram entrando no gramado, e acabou então que o Eduardo, que é um jogador esqueleto, que tinha apenas a quarta partida jogando pelo Clube Alvineiro, ele foi atingido com uma pedra no peito, na altura do coração. Já caiu sem sentidos, os jogadores levaram ele para o vestiário, ele chegou até o ponto de socorro, mas já estava sem vida. Ele acabou falecendo, ter essa pedra que o atingiu no peito. Cerca de 50 policiais estão no local, mas obviamente não foram capazes de segurar todo esse fato, essa tragédia, essa briga. Muitos repórteres, esses energéticos também foram agredidos nessa confusão toda, cabelinhas de imprensa também foram apedrejadas, e acabou que essa ficou marcada como a maior tragédia da história do futebol sul-mato-grossense, não só do futebol, mas também do esporte, como eu já havia dito. Na época, o Eduardo tinha 30 anos, ele fez carreira no futebol no interior paulista, ele nasceu em Rolândia, e só tinha feito a sua quarta partida pela operária, aquela era a quarta partida dele pela operária, já estava ali há menos de 40 dias, e acabou deixando aí sua esposa e duas filhas, que ele já tinha ali na época, e acabou que... as consequências foram piores ali, porque ninguém foi preso na situação, já que, segundo a polícia, não havia provas contundentes, a única oposição que houve foi interditar o estádio, só recebeu jogos em 94, ele foi vice-campeão estadual, mas acabou que a vida do Eduardo não teve uma justiça, a justiça não acabou contribuindo para prender quem foi responsável. Obviamente que essa atitude não reexpresenta toda a cidade, tanto que várias pessoas da cidade foram até o hospital para tentar consolar, mostrar apoio à família do jogador. O operário acabou, depois de muita conversa, muito questionamento, acabou continuando a estadual, indo para a final contra o Novo Andradinho, mas o psicológico foi todo abalado, a equipe não conseguiu conquistar o título da primeira taça, a primeira e única taça para o Senna, como é chamado também o Novo Andradinho. E assim, ficou muito marcado esse episódio de 92, que até hoje é bem repercutido por lá. Tive a repercussão nacional na época, mas meio que pelo tempo, acabou sendo esquecido. Mas a gente relembra aqui, onde mostra pela primeira vez esse caso envolvendo o Eduardo, que foi morto dentro de campo com uma pedrada. como eu disse, a maior tragédia do esporte, sumaturo ações na história. Bom, esse foi o vídeo dessa semana, um vídeo mais bad vibes, mais para baixo, mas tem que necessário relatar, algo aí que marcou o nosso futebol, mesmo que principalmente futebol alternativo, com essa tragédia que aconteceu aí. A gente espera que isso não ocorra mais. A gente gosta muito das invasões do gramado em acesso em festas e tal, mas esse caso não dá para tolerar, obviamente, infelizmente, aí uma vida foi ceifada por essa questão. Mas esse é o vídeo da semana, se você gostou de saber a história, mesmo que já triste, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, mostra para conhecer mais o nosso conteúdo. Valeu, até uma próxima.